Olá, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Lúcia, aqui do canal Show de Artesanato. E hoje vocês vão ver mais fotos do trabalhinho do pessoal que acompanha aqui o canal e mandou as fotos pra gente ver. Inclusive, se a sua foto não aparecer nesse vídeo, provavelmente ela vai aparecer nos próximos vídeos que eu vou postar, pra mostrar a foto do pessoal. E se você quer mandar a sua foto também, então você pode mandar a sua foto pelo e-mail que tá aparecendo aqui na tela do vídeo. Ou então, pela página do Facebook Show de Artesanato. O link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você não curtiu a página, você já pode curtir a página também. Aqui, pessoal, tenho pra mostrar pra vocês alguns dos trabalhinhos que eu já postei aqui no canal. Esses trabalhinhos foram todos a pedido de vocês, porque são os ganhadores naquele vídeo da votação que a gente faz todo mês. E vocês pediram pra fazer esses trabalhos. Aqui, eu tenho o porta-batom, que vocês pediram. Esse aqui foi reciclagem com potes de margarina, que eu fiz esses porta-trequinhos. Esse daqui é outro porta-treco, a reciclagem com latas. Vocês pediram ideias pra festa junina. Esse daqui é uma caixa decorada com rosa de EVA. E esse aqui é a necessaire, que eu ensinei aqui no canal. Tudo a pedido de vocês. Então, se você ainda não viu algum desses vídeos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou você entra aqui no canal e procura o vídeo, tá bom? Então, vamos ver o trabalhinho do pessoal. A Lana Gomes, ela fez a necessaire e também esses outros trabalhinhos que vocês estão vendo aí na foto. Tamire Chaves fez o porta-joia feito com caixa de leite. Sônia Maria, ela fez a cestinha feita com copinhos descartáveis. O sachê de rolo de papel higiênico. O caderno decorado com espartilho. Tulipas. O porta-chá e o baleirinho feito com caixa de leite. Ela fez o caderno e a caneta decoradas com as rosinhas. Ficou muito bonito, parabéns! Reni Martins. Ela fez o sofazinho porta-joia feito com caixa de leite. A Jane Leandro fez dois sofazinhos porta-joia feito com caixa de leite. E a Mayara Kawani. Ela tem 10 anos e ela sempre acompanha os vídeos aqui do canal. E ela fez vários trabalhinhos que eu vou mostrar agora pra vocês. Estoujo feito com material reciclável. Necessário feito com CDs. Porta-treco de garrafa pet. Porta-chá de caixa de leite. Outro estojinho feito com rolinho de papel higiênico. Carteirinha de tecido. Mochilinha feita com caixa de leite. Sofazinho porta-joia. Capinha pra celular. Mais um porta-treco. Tênis porta-lápis. E aí a gente tem também a canetinha decorada com rosinho de EVA. E também a outra caneta decorada com florzinha de tulipa. E a caixinha surpresa. Parabéns pessoal. O trabalho de vocês ficou muito bonito. E com certeza vai inspirar outras pessoas que estão vendo esse vídeo. A realmente começar a colocar a mão na massa. Fazer artesanato. E se você fizer algum dos trabalhos. Não esquece de mandar sua foto aqui pro canal Show de Artesanato. Tá bom? E eu finalizo esse vídeo mandando um super beijo pra Tânia Morim. Que acompanha aqui o canal. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei. De compartilhar nas suas redes sociais. E se você não é inscrito no canal. Então se inscreva pra ficar atualizado. Não perder mais nenhuma novidade. Um super beijo. E tchau, tchau.